Chegando, e aí? Tá com esperança, tá forte, tá bem? Sem diferença, né, Jair? Deixa eu ver. Esse aqui não escorrega. Esse aqui não escorrega. Pode jogar, crescer. Esse aqui não. Essa chuteira aqui é boa. Se entra com esse aí, não cair. Não tinha dúvida. Sabe, quando eu era moleque, a gente dizia que o cara... Nosso telespectador deve lembrar o tal de Quixute. Quixute moderno esse aqui. É o Quixute? Tu é antigo. Fala nisso, onde foi celebrado o dia do idoso? O dia do idoso? O dia do Quixute. Obrigado, o dia do Quixute. Olha aqui, usa a Quixute. A gente dizia que é para não escorregar na malandragem. Vamos embora. Olha só. Olha, parece que a presença do prefeito de Silma Clésio Salvaro e parte de seu staff misturado com os quase 500 torcedores que enfrentaram 10 horas de viagem, ida e volta, debaixo de uma friaca e chuva fina, não ajudou o Tigre no jogo contra o Juventude em Caxias do Sul na tarde de sábado. A derrota do Cristilme e a distância cada vez maior do G4 deixou, sem dúvida, a cidade mais triste neste início de semana. O espaço cultural da SIC foi palco na noite de sexta-feira da abertura da exposição da artista plástica Cleusa Soares, uma gaúcha cristiumense atualmente radicada e com o seu ateliê em Floripa. A mostra prestigiadíssimas pelos culturetes da cidade, na sua abertura, irá rolar até o final de outubro e está aberta a todo o público. Socialite tubaronense, mas morando há décadas em Brasília, Sônia Guizzi, viúva do ex-deputado federal e ex-ministro do Tribunal de Contas da União, Adhemar Guizzi, celebrou seus 82 anos com uma festa num requintado clube da capital federal, reunindo amigas das antigas e familiares do Sul, inclusive de Criciúma. Na cena, Sônia com as filhas Andréia e Carminha e com a nora Thaís e netas. Com o fogareiro pilotado pelo Boa Praça José Crepaldi, o empresário Fábio Gelóques abriu na tarde de sábado seu bar particular, Otobas, em um dos luxuosos condomínios nos arredores da cidade para reunir um fechado grupo de amigos para comer uma paella valenciana com direito à trilha sonora do Black e a turma presente não era das mais fracas, não. Com a participação de 12 grupos musicais e marciais e em torno de 500 músicos, rolou sábado na Sátiki, mais uma edição do Festival de Bandas Sopro e Percursão. O evento contou com a presença do público externo, que pôde acompanhar a performance de bandas com estilos diferentes e seus tradicionais fardamentos. O empresário da área de gastronomia, o Boa Praça Zé do Alpes, não economizou para celebrar seu aniversário. Reuniu ontem uma centena de amigos no seu sítio, nos arredores de Criciúma, com muita comida e bebida farta, com direito a show até da banda Matusa. E nem aquele tempinho morrinha de ontem à tarde com frio e uma fina garoa espantou a galera que subiu a morréba do Rio Maina para a tradicional finaleira de domingo no Lettis e voltou a superlotar com a galera celebrando a chegada de outono. E para encerrar, um dueto de uma canção das mais lindas e emocionante com a participação e a interpretação do médico Criciúma e Joca Rocha, que merece ser dividida com vocês. Assista. You raise me up So I can stand on mountains You raise me up So all hearts, stormy seas I am strong When I am on your shoulders You raise me up You raise me up To more than I can be There's no life No life without its hunger Each restless heart Be so imperfectly But when you come And I am filled with one O Joca é o médico aqui do Criciúma, tetraplégico, né? Teve aquele assalto, famoso assalto, há dois anos atrás, naquela farmácia no Senhor da Cidade. Ah, ele foi vítima também naquela ação. E assim que ele sofreu o assalto, em seguida ele gravou essa canção, né? E essa canção, ela tem um dizer muito legal, tem uma mensagem muito interessante com relação àquilo que ele passou. Um abraço aí. Rafael Beloli também, nosso abraço, tá? Sempre nos acompanhando. O Homem do Vinho. Ô, Rafael. Rafael, um abraço. O Homem do Vinho.